O General chegou, acabou, o carro, o General chegou, o General chegou Salve, salve família, salve, salve quebrada, General na área E é o seguinte, mano, estamos aqui com o racha dos chavosos, né mano Pra quem não sabe, eu trouxe a macerate do Koffe No chavoso, né mano, qual é o mais chavoso, é claro que eu ganhei, né Com esse dourado lindo e maravilhoso Mas nós estamos aqui pra falar disso e sim pra ver qual é o chavoso que mais corre aqui Tipo assim, mano, tá praticamente a mesma coisa, tá ligado O que eu fiz lá no chavoso, tá desse mesmo jeito O que ela fez lá no chavoso, tá do mesmo jeito A gente não mexeu mais em nada, mano E aí, Alan, fala alguma coisa aí, parceira É, cara, eu não vou discutir questão de beleza, né Porque o pessoal do Instagram é meio milp, né Porque o meu carro ficou muito lindo com esse Bob Esposito Ué, não ia discutir negócio de beleza E por que você tá falando coisa de beleza aí? Não, eu tô dando a minha opinião, né Mas vamos lá, né Agora vamos ver se a aerodinâmica Vamos ver se a minha aerodinâmica é melhor que a tua, né A minha roda ficou melhor Meu aerofólio Vamos testar na pista agora, né tio Ó, vamos testar, mano Então, pra quem não sabe, a regra é básica, mano Na contagem, um, dois, três e já Os carros saem E o carro que cruzar a areia lá no final da pista primeiro ganha E é melhor de três, mano Então, tá preparado, parceira? Vai ser pronto, meu querido Vai ser uma abusada, né, mano Então, vamos lá, hein No já, hein Um, dois, três e já Ih, rapaz, dormiu no ponto? Dormiu no ponto, só pode Ih, tá quanto aí? Vai nada, mano 170 Eu tô a 180 190, ó 200 190 também Agora quanto é a 200? Ah, já Pega não, pega não, parceiro Pega não, papai Ih, meu sorte, hein Eu tô pegando a distância, mano Eu tô a 240, e tu? Vai 240 agora Ó, 250 Eu tô a 10 caindo na tua frente, pô 260 Nossa, mano 260 agora Ó, 66, hein Eu terminei 266 Eu passei, eu me atravessei com o do mundo Então, tem que ser Puxa Nossa, senhora Que que pega, Zé? Não sei Mas isso, assim Isso, isso É, tipo mais pesado, né, mano Meu carro vai estar em roda, sei lá Espera, olha, não sei Ah, esse Bob Esponja é não O Patrick aí Que tá comendo muito Ah, o bocão dele aí Pode ser o Patrick aí Que tá pisando no meu No meu carro, né, mano E aí, pô Melhor de três Já ganhei um, hein, mano Então, e aí Vamos, mais uma? Vambora? Pera aí Vou fazer um negócio aqui Vou botar agora meu carro no manual Que eu vou te dar um pau Aí, ó lá, mano Vai passar marcha agora, né Porque o Alan O Alan curte essas paradas De passar marcha É No já, hein, beleza? Bora Então, vamos lá, hein Um, dois, três E já Cadê? Ó, tá dando um trabalhozinho, hein Ih, cara aí Tá chegando Ih, cara aí, viada Ih, tá passando Nossa, mano A cada passada de marcha Ele chega mais perto, mano Eita porra, viada Agora que eu pego a diferença Quando ele não passar mais a marcha Quando ele não passar mais a marcha Meu carro começa aí, tá ligado? Mano, cada passada de marcha que tu dava Tu chegava mais perto, velho Mas agora não tem mais marcha pra passar É Um, meia, meia Dois, meia, meia, quer dizer Dois, meia, meia, igual o outro Eu nem vi, meu Deus Nossa Nossa, mano E aí? E aí, mano Vamos, vamos Ah, GG Vamos só mais uma, só, né, mano Não tem nada pra fazer Eu tô gostando de te humilhar aqui A tua aerodinâmica ficou bem melhor Provavelmente é só a roda é mais leve que a minha E o aerofólio Eu acho que esse aerofólio aqui, cara Ele atrapalha, mano Porque quem assistiu o vídeo lá da Panameira Viu que também o meu com esse aerofólio Não ficou bacana, tá ligado? E aí, tudo certo? Vamos chegar um pouquinho mais pra frente Que o teu tá bem mais pra frente que o meu, né? Chega aí, chega aí Aí Vamos lá Ah, galera, lembrando aqui que eu já ganhei, mano Essa praia, o Ala tem assim Nossa, será que eu consigo tirar o dedo da bunda? Então, vamos vendo Vamos lá no já, hein? Um, dois, três e já Olha lá Olha lá, olha lá Olha lá Toda vez que ele passou de marcha, perceba Olha lá, passou de marcha Nossa, passou Olha lá Aí agora tá na quinta mancha Ele só vai passar pra sexta Olha lá, já era Nossa, já era, mano A aerodinâmica do teu já deu E olha que o teu tá no manual automático, hein? É Eu ainda consigo esticar mais a marcha É, exato Exato God, God É, o meu bate 266 É, mano Realmente É, realmente Foi chocolate, rapaziada Realmente foi muita humilhação aqui Perdi meus dois vídeos Passa lá no canal do Ala, mano Passa lá no canal do Ala e vem lá E vem o negócio lá Então é isso aí, rapaziada Já deixa aquele like pra fortalecer Acabou de sair um vídeo lá no canal do Ala E já saiu, na verdade Passa lá E fortalece também, mano Tamo junto Se despeda aí Valeu, rapaziada É nóis E hashtag General Cagão Ei, sem invejinha, por favor Não bate no meu carro, não, tá? Dá licença Dá licença, meu Valeu, rapaziada Tamo junto Falou e foi Olê Olê E aí E aí Obrigado.